A sociedade queria saber quem assumiu a responsabilidade com o agravamento das mortes, com esse morticínio que tomou conta do Brasil e porque não evitou muitas das mortes que a CPI demonstrou que poderiam ter sido evitadas. Essa responsabilidade é de muita gente, tem muitos indiciados, mas ela é principalmente desse presidente da república, desse serial killer que tem compulsão de morte e continua a repetir tudo o que fez anteriormente. Agora, com a declaração de que a vacina pode proporcionar AIDS, ele demonstra claramente que não tem respeito nenhum com a vida dos brasileiros e nem zela pela saúde pública.